Olha que pracinha bonitinha Um banquinho feito por hoje Aqui uma caberolinha de fogo Sabeu uma amarelinha pintada no chão E aqui eu estou indo no sentido Para o boiame Legal Bom dia Pracinha bonitinha, bem enfeitadinha, né? Vou até gravar ela aqui Olha que legal O mercado de brincar O tamanho desse banco Olha aqui O mercado de brincar Aviãozinho Legal, né? Aqui Corujinha E aqui uma amarelinha Quem nunca brincou de amarelinha? Quem nunca brincou de amarelinha? Legal Legal Bonitinha Bem enfeitadinha Aqui Os passarinhos, né? Ali também Os passarinhos Show de bola Show de bola mesmo Ah, ficou muito bonitinha Ah, ficou muito bonitinha É, tem que fazer uma amarelinha A turma ali que faz? Que tá fazendo? Ah, vocês todos, né? A população, né? Aí entrou a prefeitura também Ah, a prefeitura ajudou Por isso que é bom A população ter a iniciativa E procurar a prefeitura, né? Eles entraram com o pé de rosa Aí já chegou um rapaz da prefeitura Aí já pediram os bancos Porque essa praça aqui Era um regaço Não, eu lembro Eu passo sempre aqui na É Aí a prefeitura fez a calçada Aí essas Banquinhas Assim É doação É doação da turma, né? Ah, legal Muito bonitinha mesmo Eu tô fazendo uma caminhada Eu fui lá no centro Fui lá no castelo Agora eu tô voltando É, eu moro aqui no Figueira Aqui no Ali atrás de Nova Europa E agora eu tô indo Ela tá fazendo esse trajeto caminhando É, agora eu tô voltando embora pra casa Ela vai lá Não, então Agora eu vou passar aqui no Curtume Subir o São Bernardo e E descer lá pro Jardim do Trevo Olha, tem até uma geladeira O que que é essa geladeira? É pra biblioteca Nossa, eu vou abrir e mostrar Uma biblioteca Olha que da hora Olha aqui a pracinha Tem até uma biblioteca Ela tá aberta Nossa, que legal Tem... 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 Qual o nome dela? Tem o nome? A praça? Sabe o que eu não sei? Não Aqui é o Teixeira, né? Não, aqui é Vila do Céu? Eu não sei como vai ser, né? A menina e esse bairro Não, eu falo bairro aqui É Vila Teixeira Ah, legal muito Ah, mas inaugurou ainda não? Nada, porque a praça não tá pronta ainda Não sei o que mais que ela quer É... O projeto é aumentar essa biblioteca Fazer de concreto mesmo Ah, entendi Isso aqui não tá cabendo a porta Mas põe mais geladeira velha Tem um monte de geladeira velha por aí Esses dias mesmo a gente lá jogou uma fora Jogou não, vendeu, né? Mas ela tinha fazer Não, entendi Lê Lê Não, é bom saber Eu tenho um canal no Youtube lá Depois eu vou pôr lá no canal Muito legal mesmo Aqui é a pracinha O problema aqui é quando chove, né? A árvore lá de cima da... Na avenida desce tudo aqui Ah, vem tudo pra cá Nossa A lenda da moça da bica Isso aí é a história É pra boi dormir, né? Se a gente falar que já veio gente aqui fazer oração Achando que é santa? É, é a lenda da bica Da moça da bica Dizem que tem uma história mesmo Contava que tudo era um barranco Descia Aqui era De um lado para chegar ao outro Lá embaixo do barranco havia uma bica Várias foram as vezes que se depararam Como a moça se minua com o jarro na cabeça Ela enchia o jarro Imediatamente O esvaziava Quando eu tentava falar com ela Ela subia Uma única vez quando conseguiram se dirigir Tá legal a gente acreditar, né? Meu nome é Isaura É Isaura? É aqui, ó Meu nome é Isaura E o que eu derramo Não é água É amor Dito isso Ela desapareceu Exalando Um perfume de rosa Por isso que ela perguntou Nossa Que legal Que legal Deixa eu gravar isso Meu filho que agora já causou É História Como que é o nome da senhora? Divino Divino, eu sou o Edson O prazer é tudo meu O... Banco da Preguiça Olha aí Banco da Preguiça O Banco da Preguiça O Banco da Preguiça É uma biblioteca Agora vamos aqui E vamos passar no Curtume